Agora sim, vamos a noite penúltima luta da noite Categoria de 77 quilos É a bestia da luta da noite Categoria de 77 quilos Corazão de formação agora Equipe com o Ficatim Quanto às lutas, três vitórias Ele é Vinícius Puleco Seu oponente Vem o quadro pretelho de Tupiara Goiás Equipe Máfia Luta Livre Ele tem cinco lutas, quatro vitórias Eu estou falando dele, Rodrigo Mendes Arco Central da Relativa Chama lá, chamarão Chama lá Boa tarde lang life Há amigas Então Ir pelo menos La Ele tem doméstor Vocês devem aproximar E aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL